Começamos, né, Serginho? Começamos. Só um minutinho. Já está no Facebook. Já está? Beleza. Já está aparecendo lá em cima. Bom, boa noite a todas e a todos. Sejam bem-vindos aos nossos painéis virtuais. Vou falar um pouquinho da ideia desses painéis virtuais e de onde eles surgiram. Essa ideia surgiu de uma conversa do Sérgio com o Firo Heresi, lá do Instituto Federal, e comigo, o Ricardo Pelegrini, aqui do Centro Budista e do Instituto Caminho do Meio. O ano passado, nós já tínhamos nos reunido, nós já tínhamos feito uma grande frente, uma grande rede para trabalhar as questões ecológicas, através da feira e fora do Pombaé. E o Sérgio já tem, o Centro Budista já tem essa tradição para o nosso mestre Lama Padma Santo ser um ecologista e um defensor das questões naturais há muito, muito tempo. Então, o Sérgio, na semana que antecedeu a Semana do Meio Ambiente, nos procurou, procurou a mim e o Fiorese, e surgiu essa ideia de fazer alguns eventos na Semana do Meio Ambiente. Com essa questão da pandemia, a gente ainda está um pouco gatinhando nessas questões virtuais e nessas ferramentas todas. E acabou que a gente fez, então, a primeira reunião dentro daquela semana, que foi com o nosso mestre aqui, o Lama Padma Santo, e falando sobre meio ambiente e espiritualidade. Foi uma live muito interessante, muita gente entrou. E, a partir daí, a gente achou necessário, que eram muitos temas, nós temos muitos temas para lidar com a questão de meio ambiente, ecologia, no município de Viamão. Essa é a nossa ideia. E, então, surgiram vários outros temas, por isso a gente está seguindo. E a gente, enquanto tiver motivação, alegria e temas em aberto, nós vamos seguir em frente. Essa é a nossa ideia. Então, nós tivemos o nosso primeiro encontro com o Lama Padma Santo, falando sobre meio ambiente e espiritualidade. O nosso segundo encontro foi sobre o Parque Itapuã e a APA do Banhado Grande. As nossas áreas de preservação têm sido muito atacadas nos últimos tempos. Então, a gente queria trazer esses locais, esse contexto, para as pessoas falarem um pouco. As duas coordenadoras do Parque Itapuã e da APA do Banhado Grande, falaram um pouco das limitações, as dificuldades, a retirada de muitos investimentos. E essa dificuldade que eles têm ultrapassado nos últimos tempos. Tivemos aí uma seca muito grande, a APA do Banhado Grande praticamente nunca teve incêndios do tamanho que tiveram esse ano. Nossa terceira live foi os povos originais. Então, nós trouxemos aqui o grupo do Instituto Federal, do Eco Viamão, para trabalhar esses assuntos e essa ligação que eles já têm hoje com os povos tradicionais. Então, tivemos algumas pessoas representando os povos guaranis, algumas pessoas representando os povos negros, os quilombos. Os quilombos. Os quilombos. Alguma coordenadora da EMATER também falando. Então, foi uma live muito interessante também. E nós colocamos, então, esse título de hoje para o Lago Tarumã. Um lago onde já foi, durante muito tempo, um cartão postal muito forte da... da cidade de Viamão, como muitas outras têm os lagos, esses lagos, esses pontos onde se cria o microclima regional e as dificuldades que vão ultrapassando aí para ter a manutenção correta e tudo mais. Então, hoje, a gente vai, então, falar um pouco sobre o Lago Tarumã. Serginho, nosso querido Serginho, vai falar um pouco e depois vamos passar a palavra e apresentar os nossos convidados de hoje. Ok? Seguindo por aqui. Então, hoje, o nosso tema é o Lago Tarumã, que é um dos cartões postais da nossa cidade. e muito para além de verificar e de constatar e denunciar os problemas que o acometem, essa reunião de hoje com essas pessoas que estão conosco, ela tem como foco principal as possibilidades de melhorar a proteção ao Lago Tarumã e também de melhorar o seu entorno para que a convivência das pessoas ali fique melhor, fique mais agradável. O Lago Tarumã é a beleza de Viamão. É um cartão postal, como eu falei, próximo do centro, com uma diversidade muito importante que vocês vão ver na sequência, na apresentação da Lenara. Um lugar de encanto, onde nós nos encontramos com a natureza, com os animais, com o meio. E isso é muito bom dentro de uma cidade porque nós nos reencontramos daquilo que nós fazemos parte, que é a ser natureza. E quando, isso a gente percebe como as pessoas brilham o olho quando elas se encontram em ambientes naturais, onde tem água, tem árvores, onde tem animais. a presença, por exemplo, no lago de algum animal, logo desperta a atenção, sobretudo das crianças, e todo mundo sai correndo para fazer uma foto, para registrar, se sensibiliza com a natureza. E é justamente esse talvez seja o papel mais importante desses lugares em nossa cidade, em nosso município. Das pessoas sentirem a natureza, e se sensibilizarem da sua extrema e profunda necessidade de preservação. É um lugar muito bonito. Mas, algumas coisas, a gente tem que dizer que o nosso lago não é natural. O nosso lago, ele é artificial. Ele foi feito, ele foi formado com aquela taipa que forma um pedaço do caminho da João Viale Dias, na década de 1930. Ele era um banhado, ele era um banhado, um grande banhado, até eu fiquei sabendo que tirava um barro dali para fazer tijolo, etc, etc, mas com suas nascentes e com aquela taipa na João Viale Dias, que a gente chama de ponte velha, ali se formou um lindo lago. porque ele é alimentado por nascentes que hoje que formavam o reservatório, a captação de água para as pessoas e também na parte inferior tinha uma piscina que as pessoas tomavam banho, enfim, até hoje tem lá os restos dessa piscina, abandonada, obviamente, mas ela tem, ela está no meio de uma pequena, de um pequeno pedaço arborizado de mata nativa, então ele, as nascentes estão no lugar certo, é ali que elas, dali que elas alimentam o lago, ele tem aproximadamente 1500 metros, 1450 metros da uma volta no lago, esse local, o lago, ele já foi usado para muitas atividades culturais, esportivas, de educação ambiental, as escolas faziam mobilizações ali, para as crianças conhecerem esse espaço e assim por diante, até corridas, competições, para levar a participação de um grande número de pessoas, já foi feito ali também, então local muito usado, principalmente hoje, para caminhadas e corridas, desde manhã e principalmente no início do dia e no final do dia, tem um grande número de pessoas que caminham no entorno dele, que correm no entorno dele e assim por diante, o lago, o lago Tarumano, ele foi colocado no plano diretor participativo de 2006, ele foi colocado como uma unidade de preservação, uma unidade de conservação para que ela fosse preservada, mas isso durou durante um tempo e nas modificações que foram feitas no plano diretor de 2013, esse item foi eliminado, então do ponto de vista, vamos dizer, da cobertura legal, da proteção e tal, ele depende das políticas de governo e sobretudo do Código Florestal Brasileiro ou do Código Ambiental do Estado Rio Grande do Sul, é mais ou menos, ele está submetido a isso, não mais dentro do plano diretor como uma unidade de conservação, foi modificado e eu gostaria de destacar também que ele recebeu uma certa moldura com a pavimentação da João Viale Dias e da Teles Ferreira que foi feito uma parceria entre os moradores dessas ruas com a Prefeitura no ano de 2011 e foi concluído essa pavimentação entre idas e vindas e tudo que é em parceria com a comunidade tudo depende não é tudo não é nem tudo é tão fácil assim, tão rápido então foi concluído em 2013 a pavimentação da João Viale Dias que pega só um pedacinho da ponte da Taipa e a outra rua com a parceria dos moradores que compraram as pedras a Prefeitura entrou com a mão de obra então ele ganhou nessas duas ruas ele ganhou uma certa moldura de infraestrutura que convenhamos ficou melhor melhorou o aspecto dele e o entorno dele então foi isso foi feito quero destacar também que o mais importante de tudo é o que nós estamos fazendo aqui é sugerindo a participação da comunidade em tudo que for feito nele mas isso não é uma invenção da nossa associação de moradores da alta meu presidente isso é uma é um isso está consagrado até no plano diretor antigo e no reformado em 2013 porque o o plano diretor de 2006 ele carregava muito essa diretriz da preservação ambiental e o de 2013 afrouxou bastante essas regras ambientais porque segundo diziam ele travava muito o município o desenvolvimento do município travava o desenvolvimento do município esse era o discurso então foi essas regras foram bastante flexibilizadas mas nós estamos aqui justamente cumprindo com um dos direitos da democracia participativa da democracia da sociedade nós queremos saber que entre incompreensões e abandonos dedicar um pouco da nossa inteligência da nossa energia da nossa boa vontade para olhar para frente e melhorar ao lado nos dois aspectos que podem ser o da estrutura que eu chamaria de uma moldura de infraestrutura para as pessoas usufruirem dele de uma forma mais adequada que depois a Olga e o pessoal vai falar certamente o ICO e o pessoal da associação mas também da sua preservação que é o mais importante todas essas movimentações elas devem partir de que nós queremos um município que compatibiliza o seu desenvolvimento com a preservação dos seus patrimônios ambientais que inclui o lago que esse é um ativo do município nós temos que transformar os nossos como nós temos falado em todas as lives né Pelegrini todas as lives nós temos falado isso que o Rapa do Banhado Grande o Parque Santilé o Parque de Itapuã o Lago Tarumã tudo isso são ativos da nossa cidade isso são coisas que que é um valor nós termos então o princípio elementar disso é preservar e o nosso desenvolvimento partir para além disso partir da preservação e transformar isso numa coisa bem positiva e por fim queria alertar a todos que o Lago Tarumã é um lugar de perigo e mistério ali tem uma lenda que fala de um jacaré luminoso então os frequentadores a noite pode facilitar o jacaré luminoso pode dar luz ao caminho mas é é um bicho misterioso nunca ninguém viu ele a não ser o jacaré real então mas quem vai quem entende tem que ser uma pessoa uma naturóloga então eu quero chamar para falar sobre a nossa riqueza ambiental e fechar esse primeiro módulo da nossa live aqui sobre o que temos de patrimônio ambiental que é a naturóloga nossa querida Lenara Miguens só um pouquinho Sérgio antes da Lenara entrar eu gostaria de saudar o nosso querido professor Cláudio Fiorese que é um dos idealizadores desse projeto dessas lives que entrou por aí não sei se ele está escondido se ele botou só o casaco aí na cadeira ou se ele realmente já o nome dele está aparecendo tudo bom Cláudio quer falar alguma coisa quer dar algum recado antes de dar a Lenara falar não 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 vamos ouvir a Lenara e os demais convidados depois a gente entra no debate aí valeu boa noite abraço a todos passamos a palavra a nossa querida Lenara minha colega do curso de cooperativismo boa noite boa noite Serginho falou bastante já também do nosso lago deu um apanhado geral e o que eu queria falar é exatamente isso é essa área natural que a gente tem inserida no centro urbano da cidade de Viamão então é um como ele disse foi uma área construída na década de 30 eu pra mim não tenho 1400 tem 1600 metros dando a volta inteira no lago até onde eu sei e e foi um aterramento né de banhados então por isso que se formou o lago Tarumã então vale ressaltar que ainda existem essas nascentes que fazem ter água no lago até hoje então existe essa área de banhado que é no canto aqui do lago né num deles ele tem uma vazão pelo arroio e e e claro ressaltar que ele tem uma vida silvestre enorme que presente no lago Tarumã né são N aves migratórias garças os biguás jacaré capivara existe um monte de bicho um monte de vida que sobrevive do lago Tarumã então o que mais eu queria é bem isso assim sabe tipo é um ambiente natural que a gente tem um convívio social é uma área importante para a cidade né de Viamão porque está aqui no centro da cidade é uma área natural cheia de vida e o pessoal convive tem um tem pessoas que vem praticar esporte vem tomar chimarrão encontrar os amigos né então a importância da gente preservar essa área assim do lago Tarumã né todo o entorno do lago Tarumã a gente sempre vem essa questão do lixo é muito complicada no lago Tarumã o descaso né que a gente tem às vezes a prefeitura não dá essa atenção necessária para a preservação do lago mas eu acho que tem bastante gente olhando para o nosso lago então acho que isso é bem importante uma coisa que eu queria que eu dentro das da minha visão assim que eu o que eu acho curioso é que todos esses animais os maiores tanto o jacaré quanto a capivara não é a primeira vez que aparece o jacaré desde 2015 que ele está aqui e a capivara o ano passado é que sempre depois de uma grande tempestade assim sempre depois que rolava um temporal muito grande que tinha essa vazão de água enorme no lago é que surgiu esses animais esses de grande porte né as aves a gente todo ano a gente tem uma rotatividade grande de aves seja garças os biguás os martinhos pescadores várias aves aquáticas mas esses animais de grande porte sempre surgiram depois de uma grande tempestade assim até ontem eu fiquei curiosa para dar uma volta no lago depois do ciclone esse que passou para ver será que não surgiu mais algum né mas não fui ainda então é isso assim até contar eu sou moradora do lago Tarumã desde 1987 então é a minha vida praticamente toda eu moro aqui no lago já tivemos até uma lontra me lembro do meu pai e a minha mãe teve em vídeo VHS a tal da lontra que provavelmente foi depois de uma tempestade dessas também que surgiu e é isso vamos debater certo? tá fechado teu microfone Sérgio ok tudo bem convidamos agora meu caro Peregrini o Ico e a e a Gislane para falarem é pela associação de moradores pelos moradores né da perspectiva dos diálogos que tem sido feito com os moradores e deles com a prefeitura no sentido da preservação e da revitalização do lago meu presidente Ico e a Gislane fica abriu o microfone Ico tá tudo ok ok então tá gente cumprimentar aí o centro budista cumprimentar o instituto federal com a o apoio do Sérgio aí esses debates sobre o via mão e meio ambiente muito importante ter acompanhado esse momento muito rico que a gente possa depois aproveitar esses conteúdos e acessá-los em outras oportunidades com outras pessoas também como o Sérgio falou ali e a minha amiga Lenara também que participa da associação e agora a Gislane também vou poder falar e a Olga também é moradora aqui do entorno nós recriamos a associação para tratar das questões do lago tarumã do entorno do lago tarumã em novembro começou uma movimentação onde a prefeitura resolveu por conta da renovação do contrato com a Corsã colocar como contrapartida para a revisão do contrato porque a Corsã precisava repactuar metas que não estavam sendo cumpridas para o abastecimento de água na cidade e o processo de capacitação de captação e a prefeitura como acontece em vários municípios concorda em fazer uma repactuação mas traz contrapartidas para poder estender prazos que não havia o cumprimento da Corsã para regularizar o contrato sob o interesse da Corsã e sob o interesse da prefeitura e uma dessas contrapartidas pessoal e saúdo também quem está assistindo os moradores enfim foi justamente que fosse assegurado recursos da Corsã no fundo de gestão compartilhada para a revitalização do lago então e muitas e a gente já estava ali pessoal em novembro no final do ano passado passando por algumas dificuldades na manutenção do lago aí os moradores entraram começou a rolar um diálogo muito bacana com todos os moradores e nós resolvemos vamos nos organizar e vamos recriar vamos criar a associação do lago Tarumã alta que foi um movimento de consenso bacana eu me lembro ali que teve no dia 19 de novembro até anotei aqui na casa da Iris Mar a mãe da Paulinha da Carol Tavares nós fizemos uma primeira reunião pessoal e aí logo em seguida essa foi preparatória no dia 23 no Doce Encanto foi aquela assembleia que a gente fez com em torno de 50 pessoas com a fundação da associação e ali a gente aprovou o estatuto e assim ela está sendo providenciada todo o registro ali tendo como fundamento a gente buscar o interesse comum de todos os moradores entendendo a importância deste espaço com essa reflexão que o Sérgio e a Lenara trouxeram quer dizer a importância desse espaço desse ambiente natural para toda a cidade mas também buscando contribuir pela percepção especial que nós moradores temos aqui no entorno do lago Tarumã para que esse movimento da cidade ele observe a questão social e principalmente a questão ambiental porque Viamão é isso o centro de Viamão ele está tendo um movimento de desenvolvimento que vem aqui para o bairro Tarumã isso até parece ser inevitável nós ficamos muito apreensivos quando houve a construção do viaduto lá na RS 040 ali lá no entrucamento com a 118 lá indo para a praia onde foi 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 criado uma passagem de veículos pesados na ligação da RS 040 com a 118 para quem não não fixa aí o nome das ruas né a faixa lá de Viamão vai para Porto Alegre ligando para a faixa que vai para o autódromo direto aqui passando pelo lago essa foi uma situação que além de criar uma série de transtornos no fluxo de veículos e tal trouxe veículos pesados que nunca passavam aqui na frente do lago como o Sérgio falou a Lenara ali lembrou nós temos uma característica de um espaço de contemplação de lazer de caminhada e pessoas que estão cumprindo meta cumprindo horário com veículos pesados levando carga não conhecem de repente o município sinalizou que é por aqui que eles vão passar e nós temos uma situação de risco né que em ter ou seja a nossa cultura o nosso ambiente né nós não podemos mais desfrutar em função de que tem uma nova prática e isso a gente espera que esteja se encerrando em seguida ali né a partir da semana que vem com a interrupção dos veículos pesados mas nós nos reunimos com a prefeitura em março né para junto com o secretário de gestão para nós olharmos qual era o anteprojeto né que foi elaborado para a revitalização do lago nós precisamos verificar esse projeto e conseguimos ali conversar com a prefeitura no sentido de fazer alterações nesse projeto inclusive na segunda-feira agora dia dia 6 se não me engano nós temos uma reunião com o secretário de gestão né o Léo Paulazzi que está representando lá o prefeito que ali nós vamos afirmar isso com eles né que antes de lançar o edital do projeto de revitalização esse projeto tem que ser melhor elaborado porque ele precisa observar melhor esses aspectos né ambientais né quer dizer não adianta fazer um embelezamento pensar no turismo pensar só na parte do lazer do usufruto desse espaço lindo mas a gente precisa aproveitar recursos que nós temos então carimbados para o Lago Tarumã e aproveitarmos esse recurso para fazer essa estação de regeneração vamos dizer assim desse espaço natural né porque a gente tem ali na Antônia de Fraga Ramos que é a rua paralela a rua principal do Lago o tal do túnel do Lago Tarumã o túnel verde do Lago Tarumã né fazendo uma uma comparação com o túnel verde lá que vai para as praias na IA 140 então nós temos o nosso túnel verde do Lago Tarumã que está sofrendo uma série de situações a nossa margem ali as árvores que cumprem um papel importante então isso precisa ser nós precisamos preservar as margens nós precisamos fazer todo esse cuidado e nós estamos empenhados junto com os moradores né e a Lenara participa disso também justamente para verificar ações urgentes para a preservação do lago para incluir né estes serviços essas especificações né estas melhorias neste projeto que vai ser lançado nessa licitação que vai ser lançado em breve e a nossa expectativa é que a prefeitura mantenha né esta esta posição de ouvir os moradores ouvir as as expectativas que nós temos né e a colaboração será bem-vinda né de toda a comunidade né que trata dessas questões nós estamos ouvindo pessoas nesse sentido para que realmente a gente possa aproveitar esses recursos públicos né para resgatar este ambiente natural né para toda a cidade a gente sabe que é um espaço de toda a cidade né não é um espaço para os moradores mas o projeto precisa realmente ter um olhar não só para o aspecto econômico turístico mas para o aspecto social da segurança das pessoas que precisam algumas melhorias nesse sentido para as práticas esportivas de lazer acontecerem com tranquilidade né e para a recuperação a regeneração né deste ambiente natural né para que a gente continue mantendo esse espaço maravilhoso é natural então é nesse sentido que nós estamos empenhados né entre tantos temas que envolvem a nossa comunidade semana que vem nós vamos ter mais uma uma reunião da diretoria da associação nós vamos preparar depois nossa assembleia esse debate agora com a prefeitura na segunda-feira vai ser importante para nós verificarmos de que forma nós podemos agilizar né a esta análise e esta revisão do do projeto de revitalização para que realmente a gente observe aspectos do meio ambiente que são fundamentais então é a associação foi criada nesse espírito quer dizer entendendo a história nós temos ali moradores que não são da década de 30 talvez Serginho mas são lá três quatro décadas aí que vem se constituindo aqui e que adquiriram uma residência onde aqui era um espaço de natureza um espaço tranquilo né então tem todo um saudosismo histórico uma inteligência uma cultura importante das pessoas a gente trabalha por consenso conseguimos reunir essas lideranças e novas lideranças né e tirar consensos nesse sentido entendendo que o desenvolvimento ele vai passar por esse bairro também o centro da cidade está se movimentando né e alguns empreendimentos passam por perto aqui do Lago Tarumã mas nós não podemos deixar de respeitar né esses valores que o nosso município tem para que a gente tenha uma boa convivência né dos moradores com o nosso Lago Tarumã então é nesse espírito que foi criada a associação eu acho que a Gi também agora passo para ela ela pode complementar um pouco falando um pouco da história da nossa associação enfim falando um pouquinho como é que nós estamos se movimentando nessa questão do Lago Tarumã e a Gislaine a Gislaine que é a secretária geral da Alta da associação do Lago Tarumã é a que manda que tu falou né e ela além de tudo ela é especialista em saúde pública então é mais um elemento que se soma aí numa visão desse espaço Gislaine bom boa noite a todos eu quero agradecer o convite né vocês me escutam bem sim sim convite então para participar eu tenho eu sou como já foi dito secretária da da associação né eu moro aqui no Lago Tarumã há uns nove anos eu acho mas uma vinculação com o Lago de longa data assim como muitos viamonenses né e eu não conheci mas dizem que a minha avó tinha um restaurante aqui na beira do lago que chamam de quiosque eu só soube disso mas eu não conheci a associação eu queria pontuar algumas coisas né o Serginho falou agora que eu sou também enfermeira e eu estudo políticas públicas então o meu olhar a minha fala acaba vinculada a essa questão primeiro essa essa impossibilidade de 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 não associar saúde com o meio ambiente né porque pra mim a a saúde tá muito ligada a essa questão do meio ambiente e o pensamento de de todo esse contexto do lago em relação às políticas públicas que possam ser feitas ou que são feitas em relação a ele né mas assim partindo do meu do primeiro ponto que é a a associação de moradores além do papel importante de que tem esse caráter associativo da formação de associações né eu acredito que aqui com a nossa associação do lago tarumã nós conseguimos uma questão a mais ainda do que uma simples congregação de pessoas em prol de um bem comum coletivo né uma melhor qualidade de vida pra e condições de vidas pros moradores porque desde a fundação começou com vários movimentos o nosso presidente já falou muito bem sobre isso né mas um deles foi essa questão do impacto do desvio do trânsito pela João Carlos Viali Dias pela rua da antiga fábrica de papelão né que trouxe uma série de preocupações pros moradores em relação a segurança de quem caminhava em volta do lago em relação a segurança pra quem transita pela via pra ir pra parada de ônibus que não tem calçada né as pessoas costumavam por ter uma característica como vários falaram antes né uma característica rural dentro da cidade nós tínhamos um ambiente muito calmo então isso ficou muito complicado isso gerou uma série de preocupações as pessoas começaram a se reunir com os outros grupos de moradores já se reuniam já tinham contato né e isso foi se articulando até que tentando buscar alternativas pros problemas que a gente tava enfrentando e até que se pensou bom então quem sabe vamos formar uma associação de moradores né o que que eu acho importante que a que eu me disse pra além de formar associação de moradores já desde a concepção estava essa ideia da proteção do meio ambiente da proteção do lago tarumã da questão ambiental relacionada ao lago tarumã aí o nosso nosso estatuto já contempla isso em vários em vários momentos dele né ele fala que a a alta ela 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 atua na defesa das melhores condições de vidas pra comunidade que ela representa bem como pra preservação e regeneração da área ambiental do lago tarumã e aí quando ela lista nosso próprio estatuto quando lista os nossos objetivos em vários pontos retoma essa questão da questão ambiental do lago então isso tá no fundamento da associação né né e eu acho importante a gente trazer isso porque talvez em algum momento os interesses enquanto moradores possam até não estar não necessariamente ligados a uma defesa ambiental ou possam algo que os moradores tenham entendimento de que seja importante não seja necessariamente algo que vai proteger o meio ambiente por exemplo então isso está no fundamento da associação é algo muito de grande impacto para as nossas ações enquanto um coletivo né um outro entendimento que eu acho importante a gente trazer assim e aí o nosso presidente já citou a nossa associação foi fundada então no final de novembro nós logo em seguida também fomos impactados pela nossa pela atual pandemia né o que tem nos dificultado diversas ações e ao mesmo tempo a gente tem tentado criar alternativas para conseguir fazer ações e conseguir tentar buscar alternativas para os problemas que a gente identifica na região mas eu queria trazer uma reflexão assim para a gente conversar depois né a associação de moradores ela é um ator envolvido na questão ligada ao lago talman né nós temos diversas diversas pessoas que tem envolvimento aqueles que usam aqueles que moram na região aqueles que utilizam espaço para sua prática religiosa por exemplo como as oferendas aqueles que vão lá fazer práticas esportivas e assim por diante né o que que eu penso assim que a gente tem que sempre ter no meu entendimento um contexto uma alicerce que é a questão ambiental que não é que não tem muita margem de negociação a questão ambiental desse bioma desse espaço ela tem que ser respeitada independente do que se pense para esse local né então tem uma tem um alicerce ali que não é muito negociável né mas fora isso para além disso eu entendo que o lago ele acaba sendo um espaço também de conflito porque ele é um espaço de diferentes usos que não necessariamente convergem no mesmo entendimento né um morador dessa região do entorno pode entender que aquela prática religiosa ou que aquela prática de esporte ou jovens que vão escutar música nesse espaço ou que o jacaré transitando por ali possa ser algo que tem que ser resolvido ou que pode ser entendido como um problema né então o que que eu imagino e que a gente tem que sempre tentar buscar e nas reuniões da associação a gente um pouco conversou sobre isso quando teve a oportunidade de ter reuniões né que a gente tem que usar essa questão ambiental como um alicerce como algo que não dá que não é muito negociável em relação ao que não tem uma margem grande de flexibilidade mas pensar esses outros atores envolvidos aqueles que usam o espaço como uma área de esportes aqueles que tem esse espaço como uma área residencial aqueles que tem uma questão e um interesse religioso com esse espaço esse espaço como espaço público né o lago não é dos moradores ele é da cidade ele é um espaço público como uma área de eventos que de uns tempos para cá tem sido utilizado para a realização de eventos o próprio poder municipal utiliza para a realização de eventos como um espaço de lazer e como de um tempo para cá na sua margem aqui da João Carlos Viali Dias um espaço uma via de trânsito né um espaço que é um espaço que que leva a algum lugar ou seja um espaço que pode ser fechado e impedir o trânsito nessa área então tem diversos interesses diversos atores relacionados a esse a esse contexto e que a gente tem que buscar consenso né tem que buscar consenso e buscar mediação dos interesses e aí nesse espaço desses usos a gente consegue tentar pensar ou deve tentar pensar essa mediação e essa busca de consenso a questão ambiental não tem muita margem para isso né a questão ambiental acho que é o alicerce de tudo e que tem que ser respeitado e aí bom o que que eu acho que a gente lá no início na fundação da associação conversou isso numa assembleia vamos mapear os problemas né vamos cada um entende que o pior problema é um é o lixo o outro é o trânsito a gente tem que buscar essas duas esses dois filtros o dos problemas que precisam ser sanados e aí tem grandes problemas também ambientais né e os impactos para cada ação sempre ter em mente de que a cada tentativa de solução de um determinado problema a gente tem que pensar que impacto tem isso nas nossas outras ações né e aí é isso é um grande trabalho né e tentar mediar e buscar achar soluções o que precisa é que a gente precisa buscar soluções para alguns problemas que são urgentes e aí precisamos de ajuda de toda toda a população de Viamão e não é só dos moradores e aí esse espaço aqui é ótimo para a gente buscar isso é isso muito bem o que o professor Cláudio está achando o professor Cláudio está muito quieto aqui é só está observando deixa quem sabe a Olga faz a intervenção dela sobre essa visão as intervenções dos convidados boa boa Fiorese quem sabe a Olga fala agora depois tu faz umas considerações aí importantes também então a Olga arquiteta urbanista qual a palavra microfone Olga a Olga já vai falar desculpa quero cumprimentar o Sérgio eu acabei de correr porque os cachorro começaram a latir eu pensei bom agora vai atrapalhar toda a reunião né essa situação às vezes acontece mas eu quero cumprimentar o Instituto Federal o Centro Budista e a Alta dizer que eu estou à disposição da Alta né para qualquer situação necessária o lago faz parte da minha vida e eu estava pensando hoje de manhã quando ai estou ofegante tanto que eu fui atrás dos cachorros quanto tempo eu uso o lago digamos que mais de meio século o lago faz parte da minha vida e ele é um patrimônio ambiental mas ele é um patrimônio cultural também eu a minha formação né além de urbanista eu me interesso muito pela questão patrimonial e cultural e o lago ele ele eu identifico ele como um patrimônio cultural da nossa cidade ele faz parte de muitas histórias o jacarelo luminoso é uma que nós poderíamos inclusive destacar essa história para que outras pessoas conhecessem ai desculpa eu fiquei muito ofegante mas eu quero dizer para vocês o meu olhar ao lago a primeira coisa que eu penso é a questão do saneamento quando eu falo nas nascentes as nossas nascentes do lago estão poluídas o esgoto que vem da RS 118 ele ele vai diretamente na nascente então nós estamos com por um lado poluída na nascente e pelo outro pelo esgoto que vem que atravessa na frente do centro cultural e que antes vinha para um banhado que hoje não é mais banhado que acabou sendo ocupado e o banhado que tem ainda é muitas vezes mexido ali então o esgoto ele passa direto para o nosso lago e ele ele está contaminando de uma maneira que se a gente não tomar logo uma atitude nós vamos ter um problema sério no nosso lago eu sou um tipo de eu penso na arquitetura um pouco eu sou de uma linha que a gente tem que preservar a questão ambiental então quando eu penso numa interferência numa intervenção a primeira coisa que a gente tem que dar valor é para a nossa paisagem natural então tem arquitetos que pensam pensam diferente como em Dubai Dubai ali a pessoa quer mostrar que ela é mais poderosa do que o meio ambiente né eu sou da linha que pensa que a gente tem que respeitar o ambiente então quando se constrói se constrói coisas que não são que não tragam alguma interferência naquele ambiente natural eu penso que o nosso lago muito poucas coisas precisam ser feitas porque ele já é lindo é o saneamento é ter uma iluminação que traga segurança para os moradores definir pista de caminhada pista de ciclismo o trânsito tem que fazer uma intervenção com certeza não sei se acho que isso não falaram ainda sobre a questão o lago foi criado em 1930 no primeiro loteamento feito em Viamão aqui no centro era um loteamento onde Viamão era uma cidade rural a nossa maior parte da nossa população era rural ela só se modificou nos anos 70 80 os terrenos todos do entorno são grandes são áreas privilegiadas né então e esse espaço ele é um espaço hoje que a gente vê que é muito necessário para a cidade de Viamão não só para os moradores do entorno mas sim para todo o nosso município e além disso também porque o lago ele é conhecido fora de Viamão também ele existe essa essa situação deixa eu ver se tem alguma coisa que eu esqueci de falar mas é isso eu acho que eu poderia depois se alguém quiser me perguntar algumas coisas eu quero dizer que o jacaré luminoso é uma história tão interessante que mexe com o imaginário da população viamonense né então eu os franceses é um povo uma população que tem que os que melhor tratam o turismo eu acho que no mundo pelo menos a fama é muito grande sobre isso e eles em qualquer momento em qualquer ponto que ocorreu alguma coisa eles contam a história nós tínhamos que ter também a história contada do lago Viamão algumas coisas né agora é muito triste ver aquele valão que fizeram do lado agora quando choveu até mandei umas fotos para o Sérgio entrava todo esgoto direto então a primeira interferência que a gente tem que ter no lago é a questão do saneamento sem o saneamento o lago São Bernardo e São Francisco a primeira intervenção que foi feita foi o saneamento depois foram tratados nos outros outros espaços né a gente além diz do esgoto me esqueci de falar houve muito desmatamento no entorno nós precisamos fazer replantio de árvores também né foi feito muito desmatamento a gente tem que ter esse cuidado mas eu acho que seria isso que eu teria para dizer para vocês vocês desculpem mas infelizmente no momento que eu fui falar deu um um problema caseiro aqui eu fiquei ofegante sempre correndo atrás dos cachorros então tá mas é isso fico à disposição aí de vocês isso aí faz parte da vida faz parte da vida e nós queremos chamar agora o nosso professor Cláudio Fiorese que está bem observador ali está tranquilo mas o Cláudio Fiorese além de ser professor do Instituto Federal ele coordena o Eco Viamão muita experiência muita sabedoria então Fiorese tu que está acompanhando essa esse diálogo aqui quais são as tuas considerações observações sobre esse espaço tão bonito de Viamão obrigado aí pela bondade das palavras boa noite a todos a todas um grande abraço Pelegrini e aos nossos convidados dessa noite o pessoal da Alta Associação do Tarumã a Olga querida Olga que tem ouviu Olga a minha cachorrinha tá deitada aqui no lado dormindo tá roncando vocês não escutam o ronco saudar a gente no Facebook né eu coloquei agora o link no Facebook e o meu pessoal onde eu já identifiquei vários alunos nossos que estão acompanhando especialmente os alunos do curso técnico subsequente em meio ambiente e de um projeto integrador que nós temos envolvendo alunos de várias turmas e várias disciplinas que nesses tempos de pandemia né onde o ensino presencial não é possível e o remoto está sendo feito por enquanto de forma muito precária porque infelizmente não temos uma política pública que faça a inclusão digital das pessoas né recém agora o governo anunciou aí um plano de aquisição de bônus de internet que está longe de ser um plano de inclusão digital né e o Brasil com esse viralatismo enorme né ao invés de olhar exemplos bem sucedidos em países vizinhos como o Uruguai que já há 10 anos acredito eu já tem um projeto bem consolidado pedagogicamente de inclusão digital né e o novo normal que nós falamos né pessoal é incluir esse essa inclusão digital necessária nós não sabemos até onde vai essa pandemia poderemos ter ciclos presenciais com maior flexibilização alternado com ciclos de recolhimento isolamento social aonde essas ferramentas são indispensáveis estamos todos nós nos adaptando a isso né Serginho e estamos apanhando um pouquinho com isso mas aos poucos vamos dominando e trabalhando isso com tranquilidade sobre o lago Tarumã né eu não sou um conhecedor profundo do lago como vocês aí o Serginho é morador vizinho a Lenara nossa querida aluna do curso do segundo curso de extensão em agroecologia e produção orgânica né finalizado em 2019 a Lenara fez conosco ele também os demais aí da alta que falaram muito bem né prestei bastante atenção nas considerações eu acho que vocês que têm conhecimento a Olga é uma arquiteta renomada eu só queria fazer pontuar algumas coisas né primeiro eu sou professor de ecotoxicologia também sabe que é a interferência das substâncias tóxicas nos ecossistemas naturais e também nos ecossistemas humanos né onde o ser humano está presente a gente chama muito isso de agroecossistema né mais com enfoque no meio rural na agricultura né mas aonde nós temos uma área urbana no entorno poderíamos chamar de um antro ecossistema digamos assim mas esse jacaré luminoso certamente ele deve estar carregado de metais pesados viu Sérgio por isso que ele é luminoso infelizmente essa carga de esgoto aí que vem né que a Olga se referiu por último os demais também falaram infelizmente tem metais pesados oriundos do esgoto doméstico do descarte mal feito de por exemplo de lixo eletrônico baterias de celular e assim por diante lixo hospitalar creio que não chegue lá não sei não sei até é uma questão a ser discutida descarte de produtos derivados de petróleo oriundos de postos de gasolina ou do transporte que é feito cargas químicas né que passam pela RS 040 e a 118 no caso principalmente a 118 né que a Olga falou né que o esgoto pluvial tem um afluxo lá para o Lago Tarumã então tudo isso tem que ser considerado eu sei também que no contexto de Viamão a gente sabe existe quase 40% do território de Viamão é composto por unidades de conservação aonde o Lago Tarumã seria uma pequena unidade teria um pequeno impacto nesse contexto né se a gente considerar a extensão da APA do Banhado Grande do Parque Estadual com os mil hectares o Parque Santilheres com os mil e duzentos hectares e assim por diante o Lago Tarumã teria um impacto bem menor porém do ponto de vista dos valores simbólicos né que da paisagem e mesmo de algumas funções ecossistêmicas locais ele tem a sua importância e eu me causo a espécie né a gente que às vezes viaja pra cá e pra lá tem essa oportunidade como falaram ali desculpa esqueci o nome dela Giovana foi a Giovana que falou Gislaine desculpa Gislaine Thompson e também o Luiz Henrique e a Lenara outros locais valorizam esses essas ocorrências naturais na paisagem eu acho que Viamão Viamão tem um complexo assim sabe é impressionante como nesses poucos anos que eu estou em Viamão eu verifico assim que as soluções do senso comum de lideranças políticas que parece que tem uma visão muito estreita muito curta que enxergam esse patrimônio natural como um inimigo do processo de desenvolvimento acabam atraindo pra Viamão olhares estigmatizantes e estigmatizados né por exemplo eu me lembro dois, três anos atrás todos vocês lembram que Viamão poderia receber um presídio metropolitano ano passado e esse foi dominado por intensos debates sobre a questão do aterro sanitário metropolitano ou popular lixão né que quando adquire uma dimensão metropolitana passa a ser praticamente um lixão né as notícias que saem na mídia sobre Viamão em geral nessa mídia aqui de Porto Alegre são notícias não boas são notícias negativas ou é criminalidade ou é problema de mobilidade é só isso que sai na mídia aqui sobre Viamão quando Viamão tem um patrimônio natural e social cultural maravilhoso único 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 eu já andei por muitos cantos desse Rio Grande do Sul do Brasil já morei no Paraná já morei no Pará quando eu era muito pequenininho meu pai foi agricultor lá já viajei por vários países né e olha é difícil raro encontrar um município tão lindo como Viamão nas suas paisagens naturais e construídas né esse encontro de três biomas praticamente que se encontram em Viamão né o bioma Pampa o litorâneo e o Mata Atlântica produz junto com as ocorrências naturais com essa morfologia linda né com esses solos diversos e com essa grande riqueza que é a água né Viamão tem 110 quilômetros de orla né orla fluvial né com Guaíba imagina quantos municípios tem isso quase nenhum muito poucos né então é isso tem que ser valorizado e isso passa por gestos como valorizar o Lago Tarumana então ele tem esse efeito simbólico efeito político esse efeito motivador e na própria autoestima da comunidade do entorno e do município né de Viamão então é hora de mudar essa agenda pública é hora de mudar essa agenda política né no sentido de valorizar esse enorme ativo ambiental que Viamão tem e eu pra encerrar minha primeira intervenção e talvez única eu queria dizer que Viamão tem essa essa oportunidade né de buscar nesses recursos naturais e sociais o seu grande meio de desenvolvimento eu não acredito sinceramente não acredito nesses investimentos sequer nesses que eu citei né que consideram Viamão como se fosse um depósito de coisas que a sociedade não deseja a sociedade de Porto Alegre não deseja então vamos empurrar pra Viamão vamos empurrar pra periferia da capital né o lixo os resíduos sólidos né os presos como se fossem né elementos incorrigíveis e que não ressocializáveis e assim por diante então é esse o carinho que tem que ter estamos num momento difícil dessas parcerias público-privadas que no mais das vezes almejam um lucro imediato e não esses investimentos socioambientais inclusivos e sustentáveis de verdade mas quando surgem esses momentos também é que surge a necessidade de estarmos juntos unidos buscando soluções cada vez mais atentos cada vez mais participativos não há outro caminho a não ser a nossa participação e esses espaços virtuais pequenos médios ou grandes a gente sabe que essas lives elas têm depois bastante visualizações no facebook nem todos conseguem ver ao vivo né porque tem tanta coisa a ser vista mas a gente consegue saber de que eles têm uma grande audiência depois e assim vamos construindo né gente vamos construindo esse capital humano esse capital natural esse capital social e político que é absolutamente necessário para fazer as transformações né hoje eu me envolvi o dia inteiro assim para vocês terem uma ideia né do papel do instituto federal campus via mão na seleção de bolsistas né nós conseguimos um recurso de emenda parlamentar a seleção de bolsistas para trabalhar no programa eco via mão em projetos como hortas agroecológicas escolares agroecológicas o redesenho da matriz produtiva do assentamento filhos de sepé que é o maior assentamento do Rio Grande do Sul no sentido de para além do arroz orgânico que já é um orgulho para via mão esse é outro caso né via mão não faz um marketing positivo afirmativo potente de ser a capital do arroz orgânico veja né nós podemos ser a capital ecológica do Rio Grande do Sul né e temos predicados para isso né porém o discurso tem que ser coerente com a prática né então estamos selecionando bolsistas para trabalhar nesses projetos queremos trabalhar com mais força ainda na educação ambiental também selecionando bolsistas para trabalhar no processo de ecologização das unidades de ensino e produção da escola canadá nossa querida com risco de fechamento né das suas atividades rurais agrícolas de ensino né da ETA também né enfim uma série de projetos né apoio junto com a matéria virga a produção de arroz orgânico no entorno do parque estadual Itapuã já que lá temos o assentamento de reforma agrária mais antigo do Rio Grande do Sul né que foi criado na época do governo Brizola nos anos início dos anos 60 enfim estamos à disposição e os nossos alunos né os nossos colegas professores alguns também estão engajados a gente está desafiando eles nesses projetos aí a criarem ideias projetos enfim sem compromisso de viabilidade técnica econômica legal num primeiro momento mas despertar a criatividade dos nossos alunos para que eles proponham junto com a comunidade soluções para via mão né em várias questões mas também para o lago Tarumã né então eu encerro aqui a minha intervenção parabenizando aí a todos que falaram e parabenizando a mais essa iniciativa aí do do projeto painéis virtuais via mão e seu meio ambiente né vamos eu não tenho nenhuma pergunta específica para fazer na verdade a pergunta que eu faria é para todos se alguém puder me responder eu gostaria de ter alguns elementos a respeito dessa desse valor que foi anunciado aí pela prefeitura municipal pela Corsa Nesse esquema de parceria público-privada são 15 milhões 16 milhões não sei é um valor altíssimo para trabalhar na despoluição no paisagismo e e outras necessidades aí do do lago Tarumã então se alguém souber me dizer ou falar para o público que está assistindo qual é o plano que tem para a aplicação desses recursos eu ficaria contente com com a informação obrigado mestre pellegrini quer que eu responda essa questão do projeto eu acho que eu acho que sim eu só gostaria eu só gostaria de meu microfone meu microfone está aberto né eu só gostaria de parabenizar o Fiorese sempre pela pelas inteligentes colocações e provocações que ele faz porque às vezes é mais importante formular uma pergunta do que ficar falando uma meia hora de várias coisas então as perguntas sempre são instigantes eu gostaria que o presidente respondesse e que nós a partir dessas falas quem quiser fazer algumas considerações né sobre o que foi dito e a luz dessas várias posições aí e já fôssemos também para as considerações finais nós estamos a 20 horas e 8 minutos então para não estender demais nossa mas vamos para o centro do debate né queremos a revitalização do lago o Fiorese fez a pergunta e a palavra está com a competente presidente que além de ser presidente da alta ele também é um funcionário de carreira da Corsab o Fiorese nosso presidente ele tem tem esse tributo esses atributos importantes aí então ele pode falar um pouco disso e a gente está nessa disputa aí de usar bem e de acordo com os critérios ambientais também meu camarada aí depois quem quiser vai se manifestando né Pelegrini eu estou numa turma ali professor Fiorese na PUC de um curso muito bacana de MBA em gestão de projetos em sustentabilidade ambiental até era estar encerrando agora o curso mas em função da pandemia nós vamos deixar para o final do ano é muito bacana porque abre horizontes para o exercício dessa atividade inclusive na associação lá com a água mas eu queria para minhas considerações finais antes de entrar nesse ponto do projeto acho que a Alga colocou bem ali a questão do esgoto que é uma fonte coluidora do nosso lago que vem lá da REA 118 e também a Alga tem um outro um outro foco de esgoto que ele desce ali na drenagem da João Viali Dias da REA 118 em direção ao lago bem ali na Antônia de Fraga Ramos tem uma uma boca de lobo e está entupido ali então sempre com a chuva ali desce esgoto que tem algumas casas que estão entrando esgoto ali também é uma fonte muito recorrente ali queria também destacar que ali defronte o lago teve um momento lá que a prefeitura acabou fazendo o aterramento defronte o lago e está se transformando em uma espécie de um lixão é um espaço aberto que tem que ser fechado onde ali são colocadas caliças entulhos lixo aí vem as carroças retiram coloca tem toda uma troca de resíduos ali que causa uma série de transtornos também e também outra questão importante só para destacar que nós estamos gestionando que tão logo retome as condições de trabalho que volte a limpeza permanente do lago isso é uma questão muito prejudicial bom sobre a questão dos 6 milhões e 900 mil reais que estão colocados lá no fundo de gestão compartilhada direcionados carimbados para a revitalização do lago quando no ano passado a prefeitura chamou a Corsan para negociação ela condicionou a negociação a algumas melhorias de infraestrutura na cidade de ruas e tal e uma delas foi a questão do lago para apresentar isso a Corsan a prefeitura ela aprovou no fundo de gestão compartilhada um pouco mais de 40 mil reais para a confecção de um anteprojeto ou seja um breve diagnóstico foi feito e o levantamento de melhorias essenciais que seria o escopo principal a especificação principal dessa revitalização nós quando tivemos uma reunião em março depois da assinatura do contrato depois da destinação desse recurso a estratégia da comunidade foi essa vamos respeitar o recurso mas vamos em seguida olhar melhor para esse anteprojeto para ver se ele contempla essa foi a estratégia que nós tivemos na comunidade reconhecemos o recurso foi chamada uma sessão extraordinária ali em janeiro pelo prefeito a câmara autorizou a renovação naqueles termos um debate difícil a questão do lago foi contemplado aquele recurso foi contemplado foi assinado o contrato eu estive presente inclusive no gabinete do presidente da Corsã junto com o prefeito então russinho ali dia 9 de março deste ano na assinatura do contrato participamos junto ali depois disse agora vamos sentar e vamos conversar aí nós tivemos acesso tivemos acesso ao que foi feito lá no final do ano este anteprojeto por uma justificativa para os 6,900 e aí nós nos demos conta que esse projeto ele é um projeto que não considera esses conceitos inclusive nós estamos colocando aqui que é pensar primeiro na questão ambiental na recuperação na preservação ele vinha desses 6 mil mais de 4 milhões gastos em canalização né e o próprio secretário de gestão quando veio para debater com nós sobre isso em março o Bira Camargo Olga que é o colega arquiteto urbanista ele reconheceu que não precisava ver a canalização naquele custo todo que a gente precisava olhar melhor então a própria prefeitura reconheceu numa segunda gestão agora com a gestão do Bira ali que agora estamos na terceira que precisava modificar então professor estes 6 milhões e 400 eles estão de acordo com um anteprojeto que foi feito esse anteprojeto chegou a esses a distribuição desses valores nos serviços onde tem um custo muito alto na canalização ali da da nossa a rua principal do lago ali né na 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 e alguns aspectos ali de pista de corrida de de uma série de questões né e a gente identificou depois que a gente deve modificar e redirecionar recursos para efetiva recuperação que é um ponto de partida né então esse esse conceito é fundamental aí Feijó desculpe te interromper foi feito um projeto básico já então para estimar esse valor esse projeto anexado e foi esse projeto a prefeitura apresentou para a Corsã para justificar de que forma iria utilizar os 6 milhões e 900 isso é uma exigência então tem uma especificação técnica contratada por uma empresa está anexado que foi base para ou seja eu vou disponibilizar 6 milhões eu Corsã vou disponibilizar 6 milhões e 900 para revitalizar o Zolago que deu o projeto que deu o anteprojeto que deu as especificações a prefeitura teve que contratar uma empresa fez as especificações chegou nesse nesse custo então tem uma concepção de 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 revitalizar de revitalização do lago e ele desculpe e ele prevê Feijó a mitigação digamos assim das fontes de poluição do de eutrofização poluição do lago ou não ele é paisagista Serginho a Lenara a Gislane que estão aqui estavam presentes lá comigo lá em março na reunião com o representante do prefeito o secretário Bira Camargo hoje nós fizemos nós tivemos acesso a esses dados e ali nós identificamos que esse projeto tinha um foco muito mais na questão de 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 canalização ali daquele espaço na questão mais turística e tal e faltava olhar os aspectos de uma efetiva regeneração do espaço né professor isso foi justamente aonde nós dissemos não nós precisamos aprimorar esse projeto que ele não não vai resolver a situação da nossa área lá e aí houve um aceno da prefeitura nesse sentido e o edital não foi da rua tem a Olga que quer fazer umas considerações já colocamos nela a Gislaine e a podem me corrigir sim na sequência nós vamos cada um vai fazer umas considerações participou desse processo todo também perfeito então chama a Olga para suas considerações obrigado gente viu já estou me despedindo por aqui que eu sei do tempo e esse conteúdo foi fundamental e vai ser importante para as nossas ações sociais da associação daqui para adiante com certeza parabéns pela iniciativa muito obrigado pela oportunidade bem então eu também para finalizar quero dar boa noite a todos e a todas que estão também nos vendo e nos escutando e a requalificação do espaço o Lago Tarumã ela tem que contemplar o entorno ele não é sozinho ele faz parte de um entorno e de uma de toda uma paisagem que infelizmente inclusive o nosso plano diretor Ico peca quando deixa construir um prédio da altura que é aquele no entorno que tira a visão e a paisagem dos moradores atrás então isso não se faz isso foi um erro total que foi foi feito nessa última mudança do plano diretor então a questão da do esgoto ele vem de todos os lados na verdade ele vem ele passa na frente do centro de cultura ele vem ali pela João Viali Dias eu mesmo fotografei o esgoto entrando direto no lago ali pela João Viali Dias construções irregulares ali como alguém falou em muro tem muros tem coisas que não poderiam a gente admitir naquele naquele espaço quero falar para o Fiorese que contar para ele para quem não conhece as histórias do Viamão tipo o Jacaré Luminoso na verdade era o seguinte ali era um espaço rural na verdade nosso centro ali era muito longe do centrinho ali em torno da igreja então quando alguém queria namorar ia para o lago Tarumã e aí quando passava pela Açores todo mundo dizia ó aqueles lá foram ver o Jacaré Luminoso então essa é a questão do Jacaré Luminoso né que era uma coisa que eu que morava na Açores e a Açores ia até só uma parte que era calçada o resto era mato gente era total mato e aí quando passava um carro que descia ali a vizinhança já ficava ligada e já dizia ó eles vão ver o Jacaré Luminoso entendeu então essa era a brincadeira que existia na cidade mas a requalificação desse espaço é de uma importância muito grande para uma cidade que não tem espaço de lazer uma cidade que foi construída irregularmente né que não deixou espaços públicos de convivência de lazer então eu vejo com uma um espaço de extrema importância para a cidade de Viamão então eu queria dizer que eu gostaria de conhecer esse projeto que eu inclusive faço parte de uma associação de arquitetos e urbanistas de Viamão que o Bira faz e ele nunca levou para a gente ver esse projeto a gente nunca teve acesso eu nunca tive acesso nem como profissional e nem como também moradora porque ainda tenho propriedade no entorno né e morei anos gostaria muito de conhecer tá era isso então boa noite obrigado de novo por esse debate e por a gente estar junto nessa nessa noite obrigado Olga Pelegrini agradecer a todos né foi uma só antes a Gislaine a Gislaine acho que quer fazer uma consideração e a Lenara também tá verdade então tá Lenara Gislaine começa Lenara tu levantou primeiro antes então eu peguei alguns pontos assim do que o pessoal foi falando e de algumas coisas que eu vi que escreveram ali no no facebook e uma coisa que a que a Gislaine falou que um dos pilares da nossa associação aqui do lago é realmente essa questão ambiental né e eu acho isso muito importante porque esse é um ponto que vai tocar todas as pessoas todo mundo pensa na questão ambiental né seja morador seja quem vem frequentar fazer esporte tomar chimarrão dar volta no lago enfim então a gente tocar sempre né nesse ponto vai ser sempre importante porque isso vai vai tocar todas as pessoas outra coisa que a Fernanda falou lá no facebook que eu acho que foi uma coisa que eu sempre falei também na associação é a gente ter um trabalho de educação ambiental porque muita gente que circula na volta do lago às vezes por uma ignorância e falta de conhecimento mesmo e não sei um descaso sei lá mas essa questão ambiental de educação das pessoas sempre tem que estar presente também então vem mais mais esse ponto né de educar as pessoas mesmo né tipo não botar lixo pode vir pra frente da casa das pessoas mas não deixa lixo não não joga bituca de cigarro no chão não deixa garrafa nos canteiros entre várias outras questões outra questão que a Alga falou também é desse plano diretor e o projeto de desenvolvimento urbano né da cidade que eu não sei como é que eu desconheço assim como é que funciona isso mas realmente quando se fez esses condomínios novos que a gente tem aqui na volta do lago principalmente esse aqui da área do banhado a a vida silvestre que mora no lago acabou perdendo uma grande área de banhado pra se reproduzir pra sobreviver né questão de alimentação enfim então pra onde que migrou né essa essa vida silvestre que tava ali naquele banhado e então acho que meio que dá um colapso mesmo ambiental assim outra questão que falaram lá também no facebook né que é uma coisa que a gente tem em relação ao projeto que não incluía todo o entorno do lago e que é a questão do assoreamento e as árvores caindo né tombando um monte de árvore na volta do lago o que vai perdendo essa contenção da volta do lago então cada vez mais o lago tá perdendo profundidade porque vai assoreando vai aterrando e isso vai complicando a vida do lago né em si de animais e vegetação outra questão que eu tinha anotado questão dos aguapés né o Serginho falou o Luiz Henrique também comentou essa manutenção da limpeza do lago Tarumã que os aguapés estão tomando conta né a gente sempre toca nesse assunto a prefeitura traz gente pra fazer essa limpeza né recolher esses aguapés que estão tomando conta do lago devido a a grande matéria orgânica que tem né no lago Tarumã então eles reproduzem muito rápido só que pra além da limpeza é como isso é feito né porque esse ano mesmo desde o início de março até final do ano passado que veio várias empresas tirar esses materiais de dentro do lago mas daí derrubam estragam as ruas derrubaram um pedaço da ponte ali que vem com aquelas retas cavadeiras gigantescas né sem ter cuidado às vezes falta um cuidado técnico mesmo alguém que vá acompanhar esses trabalhadores pra fazer essa limpeza né então isso tudo e tem que ser constante tem que ser o ano inteiro tem que ser todos os meses tem que ter esse acompanhamento tanto técnico e de limpeza mesmo a Gislane comentou a questão das oferendas né a gente não tem preconceito nenhum eu acho que todas as religiões são válidas mas daí às vezes ter um comprometimento da prefeitura de estar vindo recolher esses lixos né da volta do lago então todos esses assuntos podem ter certeza que a gente debate na associação estão sempre em pautas né dentro das nossas discussões e são super importantes outra questão que eu tinha anotado acho que é isso queria agradecer ao SEB ao IFES que né tive o maior prazer de ser aluna do curso de agroecologia foi super importante pra mim e é isso boa noite pessoal acho que é aí minhas considerações obrigada boa noite brigando com botão pra tirar do mudo bom surgiram várias coisas né a gente fica cheio de vontade de ficar conversando mais um tempão aqui assim acho que a 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 que 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 a gente conversar né o que o que o que o meu entendimento por exemplo essa questão das oferendas um encaminhamento que a gente vai trazer inclusive pra associação eu eu procurei a gente tentou conversar com quem é envolvido com isso tentar entender esse contexto entender como é feito porque que é feito né e e já temos alguns encaminhamentos pra levar pra associação pra tentar resolver o problema da questão dos resíduos que ficam ali das oferendas eles trazem alguns algumas demandas em relação a conseguir fazer isso em segurança por exemplo né dos riscos de assalto do risco de violência que existe também nessa região então isso da gente conversar isso que a gente tá fazendo agora é o que talvez a gente observa que falta na na ideia do planejamento da prefeitura deste projeto que é vir conversar com quem utiliza o lago com quem com todos os atores envolvidos né a esse projeto nessa oportunidade que o que o Luiz Henrique falou da reunião ele ele pra mim do meu ponto de vista é muito preocupante porque ele pega um recurso importante que pode ser utilizado pra e eu não gosto desse termo revitalização do lago eu não sei se tecnicamente ele é o correto mas me parece que esse ambiente não tem vida né licença Gislaine eu vou eu vou te ajudar na verdade usava-se o termo revitalizar mas a gente revitaliza o que tá morto isso eu prefiro regeneração meu voto é regeneração humanisticamente o correto é requalificar eu acho bem melhor requalificar que ótimo então tá vamos começar a usar pode ser pode ser aprovado porque um ambiente tão cheio de vida se precisar ser revitalizado é muito estranho né só se fosse nessa questão realmente da poluição do esgoto da necessidade do saneamento mas aí assim um projeto da prefeitura que utiliza uma oportunidade dessa de um recurso pra requalificar o ambiente do lago e gastar quatro milhões só pra tapar esconder o arroio que na verdade originalmente é um arroio que por receber muito esgoto virou um né um valão um esgoto mas é um arroio esconder o problema e botar uma pista de caminhada em cima não resolve o problema né ele 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 esconde o problema inclusive né então o que eu acho importantíssimo a gente continuar discutindo e buscar cada vez mais é que que a aplicação desse recurso e desse projeto tenha participação das pessoas envolvidas né de todo mundo que utiliza esse espaço da cidade como um todo e com opiniões técnicas também né de qual a melhor solução pra isso bom e a outra coisa é realmente essa discussão inclusive do plano diretor né que a gente consiga porque a gente acha esse ambiente lindo e maravilhoso pelas características que estão dadas da natureza que tá ali né e quando surgiu o prédio aqui na frente porque eu sou uma das que não tinha uma visão do lago muito boa mas se eu subisse bem lá em cima eu conseguia enxergar né agora com o prédio eu não enxergo mais nada mas assim a minha preocupação é que daqui a pouco essa região se transforme como por exemplo lá em Torres que tem aquela lagoa lá e que é cheio de prédios em volta da lagoa né e que tu tem só e vai perder essa característica linda que é ser cheio de árvores e tudo mais e isso é uma outra questão preocupante do projeto o projeto tirava as árvores ali daquela da volta do arroio pra canalizar né super preocupante e é isso né que a gente possa cada vez mais achar um consenso e que possa ter espaço requalificado e com muito respeito ao meio ambiente e por fim agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês obrigada posso só fazer um adendo eu quero também fazer uma consideração vai Lenara então é a questão do projeto que quando a gente viu o projeto algo comentou que não chegou que ela nem teve conhecimento na verdade a gente teve conhecimento por um acaso né quando a gente teve essa reunião eu até tirei algumas fotos do projeto porque a gente ficou bem chocado assim que realmente tirava árvores como a Gislane comentou agora e plantava outras mas enfim não mantinha aquela vegetação que é a original do lago e também o projeto foi feito por engenheiros sem levar em consideração questão ambiental nenhuma então o papel da Lenara na reunião foi tirar a cópia do projeto para a gente ter o que mostrar só esse adendo Pelegrini eu só quero agradecer a participação das pessoas e dizer que a comunidade tem todo o direito de associação e a sociedade em geral a comunidade em geral de acompanhar esse projeto e de ter opinião sobre o projeto isso aí como diria a nossa secretária da alta a Gislane isso deve ser inegociável para nós acompanhar esse projeto para ver se ele realmente trata não de uma obra de infraestrutura com valores muito bons e tal mas se ele tem se ele atinge a sua finalidade mesmo que é a Corsan está cedendo esses recursos para compensação ambiental para esse objetivo ela não está cedendo recursos para fazer uma obra urbana ela está fazendo destinando esse recurso para via mão para contemplar uma compensação uma recuperação ambiental é esse o sentido então isso na minha opinião deve ser inegociável de parte da comunidade muito obrigado Pelegrini mestre Pelegrini é contigo para encerrar tudo esse é bem o ponto que a gente deveria seguir que seria essa questão do empoderamento da população a gente vê que toda vez que você faz uma intervenção de uma praça ou até mesmo de uma ciclovia uma quadra de esportes as prefeituras tem muito essa essa mania de introduzir um elemento novo em alguma área da cidade sem questionar as pessoas o que realmente as pessoas querem então a gente vê absurdo tipo de quadra de basquete em lugar que ninguém joga basquete praça de caminhada onde ninguém caminha e coisas do gênero que se pergunte e converse com a sociedade para que ela possa se empoderar porque se a sociedade e o entorno e os moradores não se empoderarem desse espaço certamente esse espaço não será cuidado tem muitas e muitas experiências nesse sentido que a partir do momento que a comunidade se empodera desse lugar a gente consegue um resultado muito grande na questão do cuidado com esse espaço então que a gente de alguma forma esse diálogo possa servir nós temos hoje isso além dessas vinte e poucas pessoas que ficaram no Zoom nós temos no mínimo umas 40 ou 50 perguntas e questionamentos lá no Facebook o Facebook pode ser acionado depois ele está gravado lá e nós aqui também estamos gravando a live para um possível desdobramento desse nosso encontro então nós aqui do centro do visto e do caminho do meio a gente fica muito feliz que a gente possa participar da vida e do cotidiano de Viamão essa é a nossa intenção que a gente possa ajudar nessas questões ecológicas que estão sendo agredidas os parques estão sendo agredidos as unidades de conservação então que a gente possa trazer um modelo diferente esse modelo que possa agregar nessa questão ambiental então é isso que eu tinha para dizer agradecer a todos os nossos convidados ao Serginho também e ao meu companheiro Claudio Flores que segue a idealização desse projeto e a gente nós já temos aí o novo o novo título para semana que vem que a gente já possa botar no ar e as pessoas já ficarem esperando essa nova nosso novo encontro Sérgio não isso aí vai ser a surpresa do fim de semana só deixamos marcado o encontro para quinta-feira às 19 horas certamente pessoal vocês tenho a certeza que será um assunto tão tão importante e que vai também trabalhar com essas questões ecológicas a gente possa seguir junto e que cada vez que um convidado entre nesse nosso circuito que é o caso da Luiz da Olga a Leonardo já estávamos acompanhando desde sempre o povo aqui do Sérgio eu estou vendo várias pessoas a Josi e várias outras pessoas que são aqui da nossa comunidade que essas pessoas sigam nos apoiando e sigam divulgando que a gente possa abranger um número maior de pessoas que as pessoas possam a partir desses nossos encontros ter um novo espaço para diálogo Sérgio só um lembrete rápido meu velho vai firme vai contigo não só para lembrar que nós tentamos um contato ali com a Corsan que seria importante participar que está acompanhando essa questão do projeto e tal e aí no fim a gestora Ana teve um contratempo e o André Borges o superintendente regional que é nosso colega que teve a mão se colocou à disposição em um outro momento para participar ele está participando com a gente dessa questão do projeto também e registrar aqui que no final rapidamente que é óbvio que a Lenara na reunião lá não estava lá só para tirar foto tenho orgulho de estar participando dessas lideranças maravilhosas ali a Lenara a Gislaine junto aqui nesse momento tenho aprendido muito com essas queridas para poder mediar junto ali assim como o Sérgio também que faz parte da associação e a Olga que tem contribuído que também é da região então o orgulho de estar aprendendo e construindo junto com essas lideranças maravilhosas muito obrigado pela oportunidade muito bem tchau pessoal obrigado a todos até logo abraço a todos boa noite boa noite se quiser dar boa noite pode dar bom fim de semana boa noite valeu bom friozinho tchau tchau é se cuidem se cuidem do frio e do corona vou tomar um vinho fecha lá Luiz Felipe que a bola está contigo como é que eu saio daqui que eu não estou conseguindo que está no computador é lá embaixo tem um end bem no cantinho se é no celular é em cima não eu estou no no computador realmente é bem embaixo assim que eu entro vai aparecer uma barra tem ali os participantes stop video deve ser aqui né não stop video de outra coisa não lá no canto tem um end mas não se preocupa que em seguidinha o Luiz Felipe já fecha aqui e já tá olha a Jussara Mota está aí grudada amiga beijão 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 adora do lago que bom te ver guria não sei sair daqui agora vai sair vai ter que dar tchau do lago Obrigado.